No segundo mês de gestação, geneína de Fátima passa por procedimento cirúrgico por conta de complicações na gravidez. Há um mioma colado na cabeça de seu bebê, colocando em risco sua gestação e até mesmo sua vida. Ou os médicos salvavam a mãe, ou salvavam o bebê. E ela escolheu. A fé é o que torna as coisas possíveis. Seja específico a um detalhe de sua visão. Continue sonhando, acreditando. Tudo tem seu tempo. Você tem que abandonar sua zona de conforto e partir para o desconhecido. Só assim você vai mostrar para todos o quanto você é grande. Música O que tu esperava? Nascer pobre, de mãe solteira e doente, sem pai, sem a vida de ninguém. O que é que tu esperavas? Música Vai, não desiste, continua! Música O que eu tenho que fazer para tu mudar, cara? O que eu tenho que fazer? Música Música O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Música De um milagre! Música Agora levanta daí e mostra para todo mundo quem você é. Quem nós somos. Música 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 Tchau. 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 Tchau.